Estamos na videoaula 914, resistência helicoidal para a ducha, Inventor 2025. Esta videoaula foi sugestão de um aluno. Aqui está a nossa resistência. Eu improvisei estas medidas aqui e improvisei este projeto. Aqui eu fiz um encaixe simples. Vamos aqui em novo. Sistema métrico. Standard Milimps IPT, Inventor Part Criar. Iniciar esboço 2D, plano XY. Um círculo de 87. Selecione aqui se quiserem, já fazemos linha de construção. Está ativado aqui. Uma linha aqui. Desativem aqui agora. 10 graus. 35 graus. A parar. Aqui está o nosso primeiro esboço. Concluir esboço. Vamos em plano, normal a curva. Selecione aqui e selecione este ponto. Iniciare 2D, sketch, neste plano. Vou fazer uma linha. De 4.5. Vai ser o raio do diâmetro da mola. É parecido com uma mola, né? Vou dar uma medida aqui. 43,5. Finish. Agora vamos em varredura por superfície. Aqui eu já vou fazer uma torção de 14.400 graus. 14.400. Aqui eu fui fazendo até chegar em uma solução que eu achei que ficasse boa. E ficou bacana aqui o número de torções. Selecione aqui, perfil. O perfil vai ser esse. Agora sim, aceitou. A setinha fica em negrito aqui. Selecione o caminho. Novamente. Agora sim, aceitou. Fica em negrito quando aceita. Aí criamos aqui. As torções. Vamos em plano. Normal a curva. Vou pegar este ponto. E esta linha. Iniciar o esboço 2D. Aqui. Vou fazer um círculo aqui. De ponto 7. Eu vou deixar assim mesmo. Não vou dar nenhuma medida. Vamos tirar este plano. Novamente. Varredura. Selecione aqui. Selecione o perfil. Desativem aqui. E selecione o caminho aqui. Embaixo. Vai ser esta linha aqui. E dê ok. E dê ok. Ele deu uma falha aqui. Vamos cancelar. Vamos voltar. Vamos fazer outro plano. Vamos fazer outro plano. Na realidade. No final desta curva. Normal. Selecione aqui. E aqui. Agora sim está correto. Tanto é que ele travou automaticamente. Tire este plano. Vamos em barredura. Vamos em barredura. Já selecionou o perfil. Vamos agora para o caminho. Novamente. Agora sim aceitou. Agora sim deu certo. Eu tinha pegado o plano errado. E vamos dar ok. Desativem aqui. A superfície. Tirem a visibilidade. Muito bacana. Criamos aqui a nossa resistência. É uma mola liquidal curva. Selecione aqui agora. Eu vou projetar esta linha. Vou fazer uma linha aqui qualquer. Esta linha. Botão direito. Linha de construção. Selecione na tela. Concluir. Agora vamos em plano. Angular. Ao redor de uma aresta. Plano angular. Ao redor de uma aresta. Selecione aqui. Selecione aqui. Muito bacana. Já criamos um plano. No centro. Um plano a 90 graus. No centro. Um plano centralizado. Bem no centro. Iniciar o esboço 2D. Iniciar o esboço 2D. Eu não dei ok. Angular. Selecione aqui e aqui. Tem que dar ok aqui embaixo. Iniciar o esboço 2D. Eu vou tirar o plano. Para não atrapalhar. Vou fazer uma linha aqui. E para dentro. Deixar 2 aqui. 3 aqui. Arredondamento. E ponto 7. Aqui é o ponto central. 4,5. E vamos dar uma medida aqui. Só para travar. Travamos. Novamente. Varredura. Desativem aqui. Aqui está em negrito. Desativem. Fecha aqui no x. Selecione novamente aqui. Selecione o perfil. Selecione o caminho. E aqui está. Fizemos aqui um encaixe aqui. Da resistência. Selecione aqui. E coloque uma aparência. Colocar metal quente. E aqui está a nossa resistência. Improvisei. Espero ter ajudado o aluno. Obrigado pela sugestão. Espero que esta aula tenha. Lhe dado alguma informação. Para ele fazer seu projeto. Quero agradecer a todas as pessoas que estão assistindo as minhas aulas, enviando mensagens, sugestões, escrevendo no canal. Deixe seu like para quem gostou dessa videoaula. Quero agradecer também a todas as pessoas de todo o Brasil e de todos os países que estão me acompanhando. Muito obrigado a todos. Até a nossa próxima videoaula aqui no software Inventor, Autodesk Inventor. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.